Bom sábado! Bom sábado! Feliz sábado! Estamos em quatro hoje Que bem são! Muito bem Nós vamos então Começar cantando hinos de Natal Nada, nada Depois de amanhã já é 25 de dezembro Gente, como passou rápido Estamos bem mais perto de Jesus Cada dia Bem mais perto de Jesus Muito bem, vamos cantar então Vamos cantar os hinos de Natal Vamos começar cantando Noite de Paz No nosso cenário adventista Número 79 Aliás, do novo cenário adventista 79, vamos lá Noite de Paz Na 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 Amém. Em Belém, Jesus nasceu, rei da paz, da terra e céu, nosso Salvador, é Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá nos céus, boas, novas e perdão. Graça eterna, salvação, prova desse amor. Graça eterna, salvação. Graça eterna, salvação. Amém. 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 inicial, porque nós temos hoje um vídeo que queremos apresentar pra vocês. Tá bom? Aliás, o vídeo é a história desse hino que a gente acabou de cantar. Então, vamos orar? Vou pedir pra Marlise orar pra gente, pra gente começar. Marlise, pode ser? Sim. Então, vamos lá. Oremos. Maravilhoso, eterno e grandioso Pai que habita nas alturas dos céus. Gratos te somos, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Amém. A cada dia o Senhor tem estado ao nosso lado, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos acolhendo nos teus braços, nos sustentando e dando-nos, ó Deus, o que é necessário para cada dia da nossa vida. Amém. Obrigada também, ó Deus, por esse culto, muito obrigada também, ó Deus, por essas famílias que aqui estão e aquelas que irão assistir depois, abençoe-nos, ó Deus. Amém. Que possamos receber bênçãos dobradas do Espírito Santo, que este Natal o Senhor possa estar sendo o agraciado e tendo, ó Deus, toda a nossa atenção para as tuas promessas, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. É isso que eu te peço. Agradeço no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O vídeo que nós vamos passar, ele não tem narração, ele só tem leitura. Davi, é possível, por exemplo, estar passando o vídeo e eu ir lendo e gravando a minha voz? Eu creio, sim. Então, vamos tentar? Vamos lá. Aí, assim que você colocar na tela, aí você coloca no início de novo. Oberndorf, pequena aldeia austríaca-beira-do-rio-salbach, região de Salvar-Salburgo, véspera de Natal de 1818. O padre Joseph Moore estava desesperado porque o órgão da capela havia quebrado. A cantada de Natal seria um fiasco. Logo no primeiro Natal naquela paróquia, desde orientação a Deus se lembrou que dois anos antes havia escrito um poema simples, também na véspera de Natal, após uma caminhada por os bosques das montanhas da região. Encontrou um manuscrito do poema em uma gaveta da sacristia que veio para a casa de um discurso de um discurso humilde, chamado Bruce Gilbert, e perguntou se poderia musicalizar sua letra para que todos a pudessem cantar logo mais à noite na místia do galo. Bras olhou e disse sim, porque a letra era simples e permitia uma molestia mástica, mas teria de ser tocada no violão porque não teria tempo para algo mais elaborado. Não era um programa porque não havia órgãos disponíveis. o padre Mor agradeceu o correu de volta para terminar de organizar os detalhes da pista. A noite do francilba chegou na capela com violão e o vídeo floral para ensinar o livro improvisado. Que música era afinal? Noite silenciosa que é original em alemão. Travida para nós Noite de Vida. Naquela noite de Natal de 2018, os participantes de uma lista da capela de um Oberdorf cantaram maravilhados o mundo do céu do cielo profundo que deveria se tornar a canção Natalina mais de vento do mundo que dois cantavam mais de uma linda de um mundo. Como ela se espalhou, semana depois, séculos, o tempo de recetar o órgão de uma história e pediu para tocar a música. Estou impressionado com a riqueza melódica da população e decidiu que ela apontou o movimento para onde passava até que se colocou o movimento de regressão em 1838 e difundido de forma ativa também pela integração alemã que era com a gente naquela época. Essa é a história de Natalista Noite Feliz que começou como um momento de pânico e perspectiva de um fiasco e terminou como um eterno presente de Natal para toda a humanidade em forma de reciclagem. Muito bem, gente. Eu li super rápido porque a letra passa rápido. Mas olha só. Um fiasco terminou numa benção. Gostaria de deixar para nós uma mensagem de ânimo nesse sentido. A gente pode achar que as coisas às vezes que a gente elabora, que a gente pensa, que a gente planeja termina dando tudo errado, mas tem uma lição de bênção. Tem alguma coisa para a gente aprender. Vai ter alguma coisa para ser uma bênção para alguém. A gente poderia pensar que o nascimento de Jesus foi o maior fiasco que poderia acontecer. Olha como ele nasceu. Olha a situação de Maria e José. Não tinham nenhum de ficar. Não tinham um berço para pôr o bebê. Estavam no meio dos animais, um lugar fedido, os animais urinam. Enfim, a casa dos animais, né? E Jesus nasceu, então, naquelas condições. E, no entanto, graças a esse nascimento, graças a essa criança, nós somos os mais abençoados dos seres. Um dia, esse planeta será totalmente restaurado. E aqui será o centro do universo, porque aquela criança, aquele ser extraordinário, nasceu de uma forma tão simples, tão inesperada. que nós possamos, então, aprender com os fiascos que acontecem na nossa vida, não é? Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. E Deus pode nos mostrar se a gente estiver disposto a entender a vontade dele. Tá certo? e eu gostaria com essa simples metáfora, começar, então, agradecer e fazer os pedidos de oração. Eu agradeço a Deus... Conta aqui esse cara, como você estava perguntando. assim, o músico, quem criou essa música, a gente viu que a letra, quem criou foi o padre, mas a música, quem criou foi o tataravô do Davi, o Franz Gruber, não é? Franz Xavier Gruber, ele, então, austríaco ali, alemão, a mistura eada, de lá veio, então, essa linda música. E olha só quem espalhou, quem diria? Não foi um grande conserto que fez com que essa música fosse conhecida. O mecânico, o que consertava os órgãos é que difundiu essa música para o mundo. Queridas, nós que temos a fazer simples, a nossa profissão é uma profissão simples, nós podemos também difundir o evangelho que é melhor boas novas que o ser humano pode ouvir através do nosso simples trabalho. nós temos acesso a casas, a famílias, não é? Que alguns a gente não vê, mas quem sabe, através daquilo que as nossas mãos fazem, que elas possam conhecer o Deus maravilhoso que a gente serve e que nos leva a crer e a fazer o melhor em prol do outro, porque tudo que a gente faz para o outro, a gente aprende que a gente está fazendo para o próprio Deus, não é? Então, prossegamos, prossegamos fazendo o melhor a despeito de toda e qualquer situação. Então, e eu gostaria de agradecer a Deus as bênçãos. Esse mês de dezembro comecei trabalhando, trabalhando bastante, graças a Deus, não é? Alguns trabalhos fixos, outros temporários, mas Deus é maravilhoso. E, consequentemente, eu tive alguns problemas de saúde, não é? Estava meio que acomodada na boa vida? Bom, comecei a ter sérias dores nas mãos. Gente, acordava de noite com muita dor nas mãos, dor e formigamento. E tinha poucas horas para dormir e passei algumas noites sem conseguir dormir. Mas, graças a Deus, a gente convidou o Éder, ele veio aqui em casa, fez umas massagens, algumas avaliações. e não acreditamos que seja nada patológico. No momento, eu não vou ao médico, vou esperar mais um pouquinho. Mas, eu não me sinto prejudicada, assim, a nível de saúde. Eu percebo, sim, que tem mais a ver com a minha coluna, que também não anda nada bem. Minha família tem problema crônico, assim, de coluna e eu estou englobada. Bom, mas, então, com as massagens que ele fez, com as dicas que ele deu para eu seguir, eu tenho me sentido bem melhor. Minha mão esquerda praticamente já parou as dores. Formigamento raro às vezes. Só a minha mão direita que ainda tem formigamentos, às vezes, até durante o dia. Tá bom? Então, queridas, orem pela Iedinha que o negócio não está fácil. Mas, eu agradeço a Deus as bênçãos e, apesar de tudo isso, eu não parei. Não é? Continuei nas minhas atividades. E gostaria que vocês orassem, então, pelos nossos filhos, que nós temos muitas saudades, gostaríamos muito deles aqui conosco nesses dias, mas não é possível. Mas eles estão bem. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vocês continuem, então, orando por nós, nossa família, por mim, pelo Davi, que estamos aqui. E é isso, minhas queridas, Jacira e Marlise, que estão aí me ouvindo. Muito obrigada. Orem por mim. e vocês? Tem pedidos? Vou seguir aqui minha telinha. O próximo seria o Davi. Diz aí, Davi. Está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Quero agradecer a Deus por este ano. Foi um dos anos mais difíceis, eu creio, em diversas áreas e áreas importantes. Mas, até aqui, o Senhor nos ajudou e estamos aqui. Amém. Tem cuidado da gente. Deus tem provado que Ele cuida de nós. E também, quero agradecer pelos nossos filhos, nossa família. Todos eles têm sido uma bênção. e todos eles ativos. E isto nos dá um prazer muito, muito grande. Amém, por isso. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Peço também oração pelos meus pais. Meus pais estão bem velhinhos. Que Deus possa estar cuidando deles, da saúde. Eles assistem nossos programas, nossos produtos. É verdade. Eles vão nos assistir, hein, gente? Deus possa estar mantendo eles, a sua saúde, deles, que eles possam testemunhar do amor de Deus, que eles são um exemplo para toda a família. Isso não tem como, não tem como negar. É a maior herança que eles deixaram para nós, não foi dinheiro, mas foi o legado de estar sempre ligado às coisas do céu. Isto não tem preço. Esse é o meu pedido. e agradecimento. Amém, amém. A Marlice, aqui é a próxima, na minha telinha. Boa noite, gente, boa noite. Deitada, porque eu estou passando um infra vermelho no meu tornozelinho, o amigo Éder emprestou. e eu agradeço a Deus porque ele é bom, ele é bom o tempo todo e eu sei que ele, na dor, na alegria, na tristeza, em todos os cantos, ele está nos abençoando, está nos acolhendo nos seus braços e às vezes a gente não tem nem palavras para expressar de quão grato nós temos que ser a Deus. Porque nos mínimos detalhes ele está ali trabalhando, está ali colocando a sua mão, deixando a gente fazer as coisas más, as coisas boas, mas está ali interpelando por tudo, por todos. Eu continuo pedindo a cura, agora eu estou pedindo a cura. Não tem, não tem, nem quero contar para vocês como é essa dor aqui do tornozelo. eu creio que todos já tiveram aquele, aquela cãibra que você sente que torce o nervo. Ai, a minha dor é isso e mais um pouquinho, porque às vezes até a lágrima desce. Nossa, nossa. É um dolorido que fica e fica assim enrijecido. bom, eu fiz um ERM, mas eu só vou saber o resultado dia 11 de janeiro, assim, o que que deu, o que que é, o que que vai acontecer. Então, até lá, eu estou aqui me curando sozinha, né? Colocando argila, tomando medicamento, agora eu estou colocando esse infravermelho que é bom, que ele alivia a tensão, as dores, e está inchado, está muito inchado aqui no tornozelo, inchado e dolorido, que isso que é o pior. Às vezes a gente manca, né? Fica mancando para você aliviar um pouco a dor do joelho que tem eu estou no tornozelo esquerdo, mas o joelho direito tem artrose. Eita, nossa. Então, vamos orar, Marisa, pelas dores, para que realmente que haja cura, não é? Esse é o desejo do nosso coração. É verdade. Mas é isso, minha querida. Diga. E pelas minhas primas, eu peço pelas minhas primas que Jesus possa estar incomodando elas. Eu peço para incomodar elas, que elas procurem o melhor abrigo para se esconder. Que é nos braços de Deus. Que voltem para o primeiro amor, que queiram recomeçar novamente o primeiro amor, né? Que elas conheceram, tiveram, né? É o nosso Deus. A minha família que está no Brasil, que eu sei que eu posso estar abençoando eles também. E aqui a minha aqui a casa onde eu estou, né? Que Deus para estar trabalhando aqui e protegendo a gente aqui também. Tá certo. E principalmente pela nossa igreja, né? Tá certo. É isso mesmo. Oremos. Tá bom, minha querida. Então, tá. É tudo? Beleza. Então, madame, eu vou com você agora. mas tem que abrir seu microfone. Ainda tá fechado. Agora vai. Agora. Então, eu quero agradecer a Deus, logicamente, por tudo, mas de uma maneira muito especial eu quero agradecer porque eu tenho pedido força para cada dia e cada dia ele tem me dado força e, assim, força adicional porque esses, não sei se é porque eu, eu, eu tô já, assim, com a minha mente bem, assim, certa, né? Que eu tô indo passar esses tempos lá no Brasil. Então, acho que talvez por causa disso. Já tá desligando tudo já, né? Já tá desligando. Nossa! Enfim, mas só isso aí já faz é tempo, né? Não é de agora, não. Mas agora nesses últimos dias sabe que é nada, nada assim? Eu falo, eu tô no automático. Não tô conseguindo nem realizar. Estou cansada, esgotada e eu tô, tô, graças a Deus porque eu realmente eu peço cada dia muita força, eu me dar força mais esse dia porque realmente eu não tenho mais nenhuma motivação, nenhum pingo de ânimo pra continuar nesses trabalhos. E, assim, Deus tem me dado força. Quero agradecer porque vocês estão falando aí de dor e tal. Eu, eu, esse ano acho que eu fiz tanto exame, tanto exame que se eu fosse milionária lá no Brasil era capaz de eu, eu fiz muito exame. Tudo que vocês imaginaram de exame caros e exames muito caros. Eu acho que eu de IRM a Marlene estava falando e eu lembro, eu acho que eu já fiz uns três ou quatro. E outros mais, sabe? eu fiz bastante mesmo, mas graças a Deus, porque, na verdade, eu fiz, eu pedi pra fazer, eu queria fazer um check-up porque eu, se eu for pro Brasil, de repente, dá uma doida e eu não voltar mais, pelo menos eu já fiz uns exames, eu sei que tá bom porque não tá. Enfim, deu tudo certo. Eu fiz até um exame do genoma pra saber o tipo de diabetes que eu tenho, eu sei que esse exame deve ser caríssimo. Acho que aqui é caro, imagino, lá no Brasil. Bom, porque não é um exame que todo mundo, qualquer médico, pede. E ele quis fazer e pronto, eu tenho um tipo de diabetes que eu também não conhecia, mas, bom, tá tudo, tô sob controle. Então, quero agradecer a Deus também que apesar da diabetes, o resto tá tudo em ordem. Enfim, quero agradecer a Deus porque ao longo desse tempo que eu tenho, aí já faz uns cinco anos que eu ando pedindo, porque faz mais ou menos cinco anos que eu tô querendo sair desses trabalhos, sobretudo lá da Sara, né? E é mais ou menos, mais ou menos isso que eu ando pedindo, e eu sempre peço a mesma coisa, Senhor, que o dia, a hora, o momento exato que eu tenha que sair dessa casa seja guiado, dirigido por ti. Eu sei que talvez eu tenha protelado além do que eu deveria, mas eu sei que Deus é um Deus misericordioso, ele cuida mesmo das nossas falhas e talvez esse desgaste todo também, embora não é nada com relação a ela, eu acho que é eu mesma, porque é bem verdade que ela tem seu lado assim, mexão, mas ela tem um seu lado muito bom também, eu não posso deixar de reconhecer, e tanto é que se eu estou lá até agora, dez anos, só lá em cima, fora os outros quatro aqui, se fosse tão ruim já teria saído, né, então eu quero agradecer a Deus porque chegou o momento, eu não sei, não estou fechando a porta, mas estou deixando ela aberta, mas quero agradecer a Deus, então, porque aí falta poucos tempo, eu estou indo, quero pedir que Deus me guie, não sei qual que é o plano dele, tenho planos de retornar, mas se não, se não for o caso, que Deus me dê a sabedoria para saber administrar tudo que ele colocar em minhas mãos para fazer, para, enfim, é isso. Beleza, muito bem, então aqui a gente encerra o nosso pedido de oração e agradecemos a Deus, então, porque nós podemos nos abrir para ele, né, e pedir a ele que nos ajude todas as coisas, porque sem ele quem somos nós, né, vamos então aproveitar fazer uma breve oração e eu quero ler o texto bíblico, Jacir, aproveita, faz uma oração, então, para os nossos pedidos e agradecimentos. Querido Jesus, por que não começar essa prece, essa súplica dizendo Ebenezer, porque nós temos reconhecido que o Senhor tem nos ajudado a cada instante e o nome é próprio, Senhor, o Senhor tem, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos alcançado, até aqui o Senhor tem nos direcionado, nos renovado as forças, as nossas esperanças e como é bom, Deus, e como é maravilhoso poder ter esperança. Amém, amém. Agradecemos porque o Senhor tem colocado tudo isso em nosso coração e isso tem nos dado a força necessária para cada dia prosseguirmos, prosseguirmos para o nosso alvo e se não fosse este alvo, Pais Inquerido, certamente já não teríamos mais tanta força, porque na verdade o que nos dá força para continuar é saber que não esperamos apenas nessa vida, mas esperamos a vindoura, aquela que o Senhor tem preparado para nós, louvado seja teu nome, Senhor. Amém. Porque nós temos esta esperança e a esperança de um breve retorno, a esperança de que tudo que temos vivido aqui, as nossas cansaços, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, tudo vai passar, definitivamente vai terminar. Muito obrigada, Senhor, sobre nossas orações, nossas súplicas aqui, ouvir os nossos agradecimentos, mas nós queremos nos colocar em tuas mãos, Pai, para que o Senhor continue nos dando a cada dia o sustento físico, mental, espiritual, físico, para podermos prosseguir. Amém, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos os nossos olhos fixos em ti, ajuda-nos, Senhor Jesus, a poder ser uma influência positiva para o bem, a ser um cheiro de vida para a vida, a ter um testemunho, ser um testemunho vivo, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua salvação. Amém. Amém. Pregamos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa visitar-nos, continuar a nos visitar com a tua bênção, com o teu cuidado. Amém. E que essas bênçãos, Pai, nós também rogamos para todos nós queridos, o Senhor conheça, onde cada um está nesse momento, que a tua bênção os alcance. Amém. Que tenhamos um sábado abençoado, feliz, na tua companhia, em nome de Deus, nos pedimos a Deus. Amém, Senhor, amém. Muito, muito obrigada. Então, eu esqueci, mas eu vou dizer agora, a Tamir também nos pediu que orássemos por ela, pela saúde dela, que não anda muito boa. também que oremos pela mudança dela, ela está morando num quarto, numa casa, de uma pessoa que alugou um apartamentozinho para ela, mas ainda não liberou porque estava arrumando. E hoje, eles limparam o apartamento, mas não deu para ela mudar, e ela quer mudar esse final de semana, então ela pede que nós oremos. E também pela mãe dela no Brasil, que está com problema de moradia. Ela tinha uma casa, e no fim, a casa foi derrubada para reconstruir, até agora, sabe como é que é o nosso querido país, né? As coisas estão assim, engatinhando, então ela pede que nós oremos pela casa da mãe dela. Bom, eu gostaria de ler, então, para a gente encerrar o nosso culto, Hebreus capítulo 1, que é um dos versos que eu gosto muito de ler, gostava de ler no culto familiar, com as crianças juntos, esse é um período que eu gosto de ler Hebreus 1 com as crianças, gostava de ler, vou ler com vocês, minhas queridas, queridas pessoas, não é? Hebreus 1 até o versinho 12, que fala assim, o filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões e ilusentes. Mas, a respeito do filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto. Como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Amém. Amém. Então, a gente vê aqui a superioridade do filho de Deus. Até o próprio Deus fala pra ele, você é Deus que subsiste para sempre. Queridos, quando nós falamos pra pensar no Deus extraordinário que nós temos, nos faltam palavras. Porque, quando eu leio esses versos aqui e eu penso em Mateus 1, não é? Quando a gente vai nos evangelhos e a gente vê ali Jesus nascendo entre nós e de repente quem é ele? Quem é ele? Diz aqui, ele é aquele que tem, como é que fala aqui? Ele reflete exatamente o que Deus é. ele era realmente, ele foi Deus conosco, exatamente como o Pai é, como Deus Pai, ele foi entre nós. Então, e Deus continua falando, ele é o soberano, ele é o Criador, por meio da palavra dele todas as coisas foram criadas, está sendo sustentadas. Então, nós vemos aqui quão privilegiados nós temos de adorarmos o Deus único e verdadeiro e que está sentado sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sob os seus pés. E o maravilhoso de tudo isso é que ele não é soberbo por essa condição. Ele é soberano, mas não soberbo. e a soberania dele é para o nosso bem. Todo o desejo dele de nos orientar, nos conduzir, é porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o nosso Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele tem planos maravilhosos para nós. E ele, então, nos convida aqui para que nós confiemos nesse Deus maravilhoso. porque até os anjos, os anjos são convidados a adorá-lo, a reconhecê-lo como Deus. Quanto mais nós seres humanos falhos e pecadores, não é? Então, que nós possamos, então, amar esse Deus maravilhoso, não é? Que foi antigamente pregado pelos profetas, não é? Mas depois passou um tempo e ele veio e habitou entre nós. Agora a gente sabe que ele está à destra de Deus, esperando só um pouquinho mais para se levantar e vir a nosso favor. Porque o desejo dele colocar fim a este mundo não é aniquilá-lo, mas salvar aqueles que o amam e desejam a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que o maior presente de Natal que cada um de nós possamos dar para alguém é essa esperança. Eu agora fiquei com lágrimas na voz, né? Eu desejo que no próximo ano Jesus possa voltar, que nós possamos derrubar todas as barreiras que possam estar atrapalhando a nossa salvação e que nós possamos pregar o evangelho para que Jesus volte logo. Eu anseio muito isso, que Jesus volte logo, para que nós possamos estar junto com as pessoas que a gente deseja sem medo de errar, não é? Sem qualquer coisa que possa nos atrapalhar. E sobretudo, que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria para lidar com pessoas difíceis, com quem a gente às vezes trabalha, com quem a gente convive, não é? E sabendo lidar e conviver com pessoas que não aceitarão a salvação. Acho que isso é o mais triste, mais difícil, mesmo dentro da família da gente. Que Deus nos dê sabedoria, que nós amemos mais a ele do que todas as coisas. Porque quando a gente fizer isso, as outras coisas vão se encaixar, vão estar nos seus devidos lugares. Então, Feliz Natal para todas, para todos nós, não é? Com Jesus no nosso coração e vamos aproveitar e cantar mais um hino de Natal. Eu vou sugerir, gente. Bom, a gente podia cantar oitenta e um do nosso, do Novinário. Surgem Anjos Proclamando. Tá ok? E a gente canta esse hino fazemos a nossa oração e terminamos o nosso culto de pôr do sol de Natal. do Número. Júri, eu estou bem-vindo do nosso carro. Vamos saber bastante alegre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus das alturas 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 Glória, glória a Deus nas alturas Glória, glória a Deus nas alturas Povos, tribos, celebraio Glória a Deus também, dizem De joelhos adorai Ele é o Cristo grande Rei Glória, glória a Deus Glória, glória a Deus nas alturas Glória, glória a Deus nas alturas Amém! Que lindo hino! E eu vou terminar agradecendo alguns presentes que eu ganhei Já faz algum tempinho, mas eu vou agradecer assim mesmo Olha, esse lindo porta-velas de Natal Eu ganhei da Madame Jacirá Jacirá, muito obrigada, gosto tanto dele Olha que lindinho, a vela acesa faz rodar É uma manjedoura, essas pessoas estão rodando aqui Muito bem, aqui atrás eu tenho uma linda planta Aqui a Irlã nos deu, já fazem uns quatro anos E ela continua linda, louvado seja Deus Nós oremos pela Irlã, nós oremos pela Irlã Aqui atrás eu tenho uma vela E nós ganhamos, de presente de casamento É a primeira vez que eu estou acendendo essa vela 35 anos atrás, né? 35 anos, e quem nos deu foi a Vilma Carvalho Gostaria que orássemos pela Vilma Carvalho Ela está com um problema degenerativo Ela agora é cadeirante Mas oremos por ela Tentei visitá-la dessa vez que eu fui ao Brasil E não consegui Porque o dia que eu pretendia Ela estava no médico E também meu cunhado Eliseu Que me deu Ináries Adventistas Ináries Adventistas Noves Eliseu, Deus te abençoe Feliz sábado E meu grande presente Ter a Marlise, ter a Jacira conosco Não é, Davi? Que bênção! Amo vocês, garotas Então vamos orar Agradecer a Deus que tem nos conduzido até aqui Não é esse ano todo Fazendo o nosso pôr do sol aqui Para a honra e glória de Deus Porque o sábado é para ser festejado Davi, olha para a gente terminar Sim, sim Fala um pouquinho só Vamos lá, vamos lá Oremos, oremos Sim, papai do céu Obrigado, senhor Jesus Por mais um ano Muito obrigado, senhor Jesus Porque o Natal chegou Onde nós podemos relembrar Desse acontecimento Do nosso salvador ter nascido Nesse mundo Que ele possa Todos os dias Nascer o nosso coração Que nessas comemorações Nós possamos lembrar Do aniversariante Amém, senhor Bem, senhor Jesus Estar conosco Com os nossos familiares Ao redor de nós As pessoas Da qual Nós somos responsáveis Em testemunhar Que nós possamos De maneira ou outra Falar do teu amor Obrigado, senhor Por esses momentos Que estamos aqui Louvando e agradecendo O teu nome Queremos agradecer também Porque o sábado chegou Amém Obrigado, senhor Que nós possamos amanhã Adorá-lo Em espírito e em verdade Na tua santa Casa da Ação Obrigado por tudo Abençoa também As pessoas que estão Associação Escutando esse programa Amém Em nome de Jesus Amém, senhor Amém, amém E eu não posso deixar Encerrar Esqueci, gente De agradecer Tantos presentes Que eu tenho ganho Nesse lugar Que a gente mora A Jacira já me deu Muitas coisas Puxa vida Jacira, muito obrigada Acho que eu nunca Agradeci publicamente Tantas coisas Que eu ganhei de você Não é? Muitas roupas Esse vestido Que eu estou usando hoje Também ganhei Acho que eu ganhei da Leia Esse vestido Enfim Queridos Todos Que são uma bênção Na minha vida Quem me deu Quem não me deu Dando amizade Olha essa pessoa Mais feliz do mundo Feliz Natal Amo vocês Feliz Sábado a todos Abra os seus microfones Marlice e Jacira Desejo que é Feliz Natal Para os nossos ouvintes Feliz Natal Davi Feliz Natal Ieda Que Deus dê Então eles pensam Para vocês Muitos Natais Amém Amém Jacira Jacira Vai dormir Jacira Eu estou mesmo Já virou abóbora Faz tempo Misericórdia Gente A Jacira vira abóbora Da oito horas Ela já é abóbora As minhas irmãs nem ligam Ela só manda recadinho Eu sei que você está dormindo Então eu cheguei Eu falei É verdade Eu dormi Gente linda Feliz Natal Feliz Sábado Feliz Natal Feliz Natal a todos